Então desliga a TV, se liga no que eu vou falar Eu tô chegando forte, não é pra brincar É pra representar diretamente do Nordeste Isso aqui é rap IPA, falador vai se engasgar Mas tem gente pra foiar, eu sei que tem Eu tô trampando o louco no bagulho Eu vou rimando e cê vai sentindo um orgulho Neguinho, vem sente o beat, sente o arrepite Se você tá sentindo, então grite Bem alto, pro mundo inteiro ouvir Eu sei, vão me julgar, vão tentar me consumir Mas minha força de vontade ainda é maior Só quero ser alguém, em um mundo melhor Esse é o começo de uma história sem fim Os verdadeiros eu sei que vão conseguir Enquanto isso meu caminho vou trilhando Deixando meus vestes pelos lugares onde ando Eu sei, eu só preciso acreditar Não é preciso asas para se poder voar Sonhei, daí então realizei E tô voando alto como nunca imaginei Chega mais, já Deixa comigo E aí, vem, é desse jeito Construí, levantei, eu não sei, eu mostrei Que o meu dó apresentei pra mim, não estilei Eu mudou em desafio, aí esperei Mais louco, não sonho agora a minha vez É desse jeito, moleque Pra quem não acreditou Eu sou o melhor do mundo, mas não faço gol Atraso na minha vida, eu mando é press canteio Eu amo falar dor, toma aqui o dedo do meio Porra, se tá com pressa corra Se não gosta de mim morra Eu amo tudo isso, principalmente as cachorras Isso é correria, tô atrás de perfeição Quero tudo do bom, pra mim e meus irmãos Eu faço evolução, na intenção de ser destaque Pra ser reconhecido nos quatro cantos da cidade Esse é o começo de uma história sem fim Os verdadeiros eu sei que vão conseguir Enquanto isso o meu caminho vou trilhando Deixando meus versos pelos lugares onde ando Eu sei, eu só preciso acreditar Não é preciso asas para se poder voar Sonhei, daí então realizei E tô voando alto com o...